Bem-vindo a quem sou eu? Quem sou eu? Então, amigos, hoje vamos produzir mais músicas. Eu tenho uma violão aqui bem bacana que nós vamos usar, chama Acoustic Revolution 3. Então, curta esse vídeo e inscreva-se no meu canal. Vamos lá! Vamos criar e produzir nosso piano primeiro. Eu vou usar o aplicativo True Pianos que tem aqui. Então, eu vou só improvisar, assim, fazer alguma coisa. Assim. Eu realmente gosto desse aplicativo muito. True Pianos, eles tem... Aparece um verdade o piano. É um som muito legal. Então... Então... Eu... Eu... Amém. Então, agora temos o nosso piano aqui, vamos colocar ele aqui na área dos segundos, vou colocar um efeito, eu quero que ele comece devagar para cima, então vamos ver aqui, eu vou pegar um aplicativo que chama One Note Filter, eu uso ele muito, ele é muito bom, One Note Filter, depois, quando não está pronto com o piano, nós vamos arrumar o violão. Muito bom, agora vamos arrumar o violão, então vou fazer uma canada para violão, aqui o violão está aparecendo assim, aqui tem rítmicos que você pode escolher, um até 48, eu vou usar um rítmico, ah rítmico número 14, mas eu vou te mostrar como funciona esse violão. Então, primeiro vamos fazer o chord. Então, agora temos o chord, é fácil, por causa que eu já sabia, é o mesmo, é o mesmo corte da piano, por isso, então, isso é rítmico 1, que não está aqui. Então, vamos mudar o rítmico, vamos tentar ver, 33. Posso ver que ele muda o rítmico, cada número tem o rítmico dele, mas eu vou te escolher 14, eu gosto dele muito, então o aplicativo chama Acoustic Revolution 3, vamos ouvir o 14. 15. Ele também precisa de um one knob filter, por causa que o som dele é muito mais alto do que o piano, então no começo eu preciso ter isso. Então, isso é muito bom, agora temos o básico, violão e piano, e agora eu vou adicionar efeitos lá no começo, e depois uma virada, e depois eu vou colocar o piano, o nosso violão, e fazer uma melodia no fundo. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que essa é melhor. Agora vamos adicionar claps na começa até o virada. Isso vai ser muito legal. Eles também tem que ter one knob filter. Na começa, one knob filter aqui. E também o reverb. O reverb é muito bom, ele abre o som no quarto. Então, você pode imaginar aquele redondo coisa lá, igual a uma quarta. Então, eu vou fazer assim. Então, eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Então, vamos ver o que que nós tem. Essa, acho que é melhor. Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. É muito mesmo. Vamos lá, vamos lá. Música Música Então o clap vai chegar junto com o violão. Música 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 Agora vamos fazer a batida tambor. É continuar aqui depois o nosso virada que eu fiz, então é fácil, nós vamos colocar nosso piano aí, é aqui nosso violão, eu tenho que arrumar um pouco assim, assim, e vamos colocar a batida tambor. Tambor. Vamos fazer aqui. Vamos copiar eles. Vamos lá, tenho isso. Isso é muito bom, gente. Essa hi-hi também, é bem bom, pra ter aqui. Vamos ver como está. E agora nós vamos adicionar mais efeitos aqui depois da virada. Vamos fazer. Temos muito bom aqui. Então, amigos, vamos ver o que eu fiz. Isso é muito bom. Agora eu vou colocar uma melodia em cima dessa canção e também vamos fazer mais batidas do tambor também. Então, gente, vamos criar nossa melodia e também criar mais batidas no fim da nossa canção. Agora eu vou criar uma melodia aqui. Por isso, no começo eu vou usar um aplicativo aqui, plugin chamado Nexus. Eu já usei ele antes, agora eu vou ver qual, qual som que eu vou usar. Eu sei um que é muito bom que eu vou usar. E aí Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se inscreva no canal 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 Clap É uma melodia diferente É um jeito de trabalhar no música de programa FL Studio Gente, eu queria mostrar a você aquele violão que eu tenho aqui Ele dá pra fazer tantas coisas com eles Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo e inscreva-se no meu canal Então, até mais depois, tchau!